Já baiuto! Boa tarde gente, nós estamos aqui no final da rua Rio Branco na entrada do condomínio Jardim América viemos aqui vendo a necessidade de solicitar o prefeito e o nosso presidente Sousa Lino que prolongue o asfalto que vem da rua Rio Branco até esse final aqui para que a gente possa dar melhorar esse espaço aqui para os moradores do Jardim América esse é um apelo nosso, é um pedido de providência que a gente está fazendo ao prefeito Augusto Castro eu tenho certeza que com a sensibilidade que ele tem por Itabuna e principalmente pela Califórnia e o povo do Jardim América a gente vai conseguir colocar agora essa área toda urbanizada com pavimentação e asfalto de qualidade isso aí, mais um pedido de providência do nosso amigo Erasmo aqui para a gente da Câmara e eu tenho certeza que o nosso prefeito não vai se negar a ajudar mais uma comunidade na nossa cidade